O outro fator para que a gente tenha uma boa afinação é a forma da mão. Você precisa desenvolver uma forma da mão esquerda que seja ideal. Você desenvolvendo essa forma, isso vai te ajudar também muito na afinação. E outra coisa, se você tem uma forma, mas fica modificando essa forma o tempo todo, isso vai modificar a sua afinação. Porque o violino, às vezes, anota semitona por milímetros, ou por menos ainda. Eu preciso ter a forma e conduzir a mesma forma para todas as cordas. Mas se eu estou na corda sol, eu faço uma forma dessa, dessa forma. Vou para a corda ré, faço isso. Vou para a corda lá, faço isso. Vou para a corda mi, faço isso. Aí a minha referência tonal no instrumento fica prejudicada. A gente precisa desenvolver uma boa forma da mão esquerda. Isso vai ajudar muito a nossa afinação. E aí a minha referência tonal no instrumento fica hoje. Obrigado.